Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas. Que bacana, espero que esteja tudo bem com você, tudo bem comigo. Estou empolgadíssimo para mais essa aula que vai ser show, tá bom? E aí, vamos lá de apresentação na tela, certo? Vem comigo porque a coisa vai ser bacana. Eu espero que você goste dessa nossa aula de hoje, tá bom? Bom, eu sou o professor Iago Ramos, como você já me conhece, eu sou professor de matemática e venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Bom, um pouco aqui das minhas características físicas e do ambiente que eu estou gravando essa aula. Eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa preta, por cima um jaleco branco e aqui atrás de mim tem o cartaz da Secretaria Municipal de Educação da nossa terra, da nossa queridíssima princesa do sertão, tá bom? Bom, e o que a gente vai aprender nessa aula? Bom, a gente ainda vai continuar, certo? Naquela ideia das figuras geométricas espaciais, né? Os poliedros, corpos redondos, que a gente viu em aulas anteriores a essa, não é verdade? Bom, e aí a gente vai trazer em especial nessa aula, né? Um poliedro bem bacana, que faz parte do nosso mundo real, a gente vê ele bastante em objetos, em elementos, que a gente possa ver por aí, em locais, em construções, pois é, eu espero que você goste e você já conhece sim esse poliedro, essa figura geométrica espacial, porque a gente viu ele aqui em aulas anteriores e que você acompanhou, tá bom? Então vamos lá, olha só, eu trago para você nessa aula, né? Um pensamento de um grande cientista, né? Chamado Kepler, ele fala o seguinte, que a geometria está em toda parte. E isso faz muito sentido, não é verdade? A geometria, essa parte de matemática, que estuda a forma das coisas, né? As formas, as medidas, e na verdade a palavra geometria, ela é dividida em geo, que significa terra, nosso planeta terra, e metria, que significa medidas. Então pensando dessa forma, a geometria vai ser a parte da matemática que estuda tudo o que tem medida na da terra, olha só. E aí é que a gente pensa nas formas das coisas, nas formas dos objetos, dos elementos, né? E de tudo que a gente consiga perceber que faz parte, né? Da geometria. Então isso faz muito sentido. Possivelmente, aonde você está aí agora, você consegue perceber objetos, elementos, coisas, né? Coisas, né? Construções, onde você vai perceber a existência de coisas que a geometria vai estudar, que a geometria estuda, né? Se você estiver assistindo agora essa aula pela TV, a forma como você olha para a TV, você vê uma forma, né? Geométrica, né? Vamos pensar assim, retangular. Olha só. Um objeto do mundo físico e que a gente consegue, através da nossa visão, perceber aí a geometria. Verdade? Bom, então vamos lá, porque tem coisa bastante interessante para a nossa aula agora, certo? Nós vamos fazer aqui uma aula bem bacana, inclusive, uma aula onde a gente vai precisar usar as nossas mãos. Mas você vai entender isso daqui a pouquinho, tá bom? Atenção para essa perguntinha que vai aparecer aí agora, na tela, daqui a pouquinho. Vai aparecer uma coisa bacana nessa tela. E aí você vai precisar dar uma resposta para essa perguntinha, tá bom? Então vamos lá? Mudando. Olha só a perguntinha que vai aparecer aí. A figura geométrica que aparece no GIF é, né? Bom, que figura geométrica é essa que está aparecendo nesse GIFzinho que você está vendo aí agora? Olha só. Você conhece esse local? Você já ouviu falar dele? Sei lá, talvez você já tenha assistido algum filme, talvez uma novela, um seriado, em que a história se passou nesse lugar. Então, essa forma geométrica que você está vendo é a forma geométrica de um cone ou a forma geométrica de uma pirâmide? Você consegue lembrar das nossas aulas anteriores? Você lembra do cone? Você lembra da pirâmide? Então, esse daí que está aparecendo, essa imagem que está aparecendo aí, qual é dos dois? Cone ou pirâmide? Bom, eu tenho certeza que você já tem aí e já deu a sua resposta, não é verdade? Sim, deu a sua resposta. Será que você acertou? Vamos ver? 3, 2, 1. É isso aí. Aquela figurazinha ali é uma pirâmide. Nota 10 para você, é isso mesmo. E aquela pirâmidezinha que aparece ali nos lembra o Egito, as famosas pirâmides do Egito. Olha só que interessante. Então, é essa figura geométrica, é esse poliedro que a gente vai dedicar um pouquinho mais de tempo nessa aula, inclusive fazendo aí uma atividade, usando aí alguns recursos, as nossas mãos, atividade essa que foi proposta nas aulas anteriores. Beleza? Que você pode até acessar no canal do YouTube da Secretaria de Educação aqui do município de Feira de Santana. Tá bom? Então, venha comigo. Olha só. Só para relembrar, a gente já falou muito disso nas aulas anteriores, mas para a gente deixar isso bem certinho na nossa cabeça, o que é uma pirâmide, afinal de contas? Uma pirâmide é um poliedro, certo? E poliedro é aquela figura geométrica que não tem partes curvas, não tem partes arredondadas, são partes achatadas, né? E a pirâmide tem isso. Então, a pirâmide, ela é o poliedro, onde ela vai ter uma base, que é o que apoia a pirâmidezinha numa mesa, por exemplo, e o que está em volta da pirâmide, as tampinhas, nessas tampinhas que estão em volta da pirâmide, tá? São as faces laterais, porque fica na lateral da pirâmide e para ser pirâmide, essas faces laterais precisam ser triângulos, né? Como a gente consegue perceber olhando direitinho para essa imagem que aparece aí na tela para você, tá bom? Então, tem a base ali, ó, e a base dessa pirâmide é retangular, é um retângulo, é onde apoia a pirâmide, e na lateral da pirâmide a gente tem triângulos. Então, para ser pirâmide, precisa acontecer isso aí, certo? Mas, deixa eu te trazer aqui uma curiosidadezinha histórica, né? Lembra que eu falei há poucos instantes do Egito, desse lugar incrível, de uma cultura muito rica, uma cultura muito forte e bastante conhecida por nós, ainda que nós não tenhamos estudado a cultura do Egito, né? Mas eu tenho certeza que você, possivelmente, já deve ter estudado isso na disciplina de história, se ainda não estudeu, eu tenho certeza também que você vai estudar. Mas em filmes, em novelas, em seriados, a gente, em algum desse tipo de coisa de cinema, né? Vamos pensar assim, aparece um pouquinho, né? Depender da história, aparece ali alguma coisa sobre o Egito, tá bom? Então, a curiosidade vai ser, sim, sobre o Egito, e olha só que bacana. Você sabe por que as pirâmides foram construídas? Você conhece essa história? A gente sabe que elas existem, né? Mas por que elas foram construídas? Eu tenho certeza que você deve conhecer um pouquinho disso, né? Com base no que você já tem assistido nesses filmes, novelas e séries que eu falei aqui, tá bom? Mas olha só que bacana isso, né? Elas foram construídas há muito tempo atrás, né? Se calcula aí em torno de 2.700 antes de Cristo, né? E lá na antiguidade elas serviram para, né? Serviram de tumbas, né? Lugares de guardar mortos, né? Para os faraós do Egito, né? Assim como suas esposas e até figuras ali da política egípcia naquela época. Esses corpos eram mumificados, né? As famosas múmias que a gente vê nos filmes, nos desenhos, tá? Então elas serviram para isso, né? Era para abrigar mortos, de fato, né? Mas a sua forma, essa sua forma de pirâmide, é aí onde está a curiosidade. Por que pirâmide, né? Por que que eles construíram esses locais no formato de pirâmide, né? É porque para eles a pirâmide simbolizava um raio de sol. Olha só que bacana. E o objetivo, né? Para essa construção que simbolizava um raio de sol, era tornar mais fácil para que o morto chegasse ao deus do sol, né? Ao deus do sol do antigo Egito, que é chamado Ra. Ra é o deus do sol, né? Então, as pirâmides do Egito têm o formato de pirâmide mesmo, uma pirâmide geométrica, porque era como se fosse o caminho mais fácil para que finalmente essas pessoas que foram mumificadas ali dentro conseguissem chegar lá no seu descanso eterno. Você conhecia essa história sobre as pirâmides do Egito? Você sabia por que elas têm esse formato? Pois é, né? Um pouquinho de história na aula de matemática, né? Que bacana. Então, vem aqui. Vamos lá. Bom, para a gente não esquecer, né? De uma vez por todas. Pirâmide são aqueles poliedros que têm triângulos, como faces laterais, triângulos em volta, né? Você está lendo aí na tela. E eu trago ali alguns exemplos, ó. Por exemplo, existe pirâmide de tudo quanto é tipo, né? De tudo quanto é formato. Por exemplo, se a base de um triângulo, aliás, se a base de uma pirâmide é um triângulo, ela é chamada de pirâmide de base triangular. Se a base da pirâmide, o que apoia a pirâmide, for um quadrado, ela é uma pirâmide de base quadrada. Se a base da pirâmide for um pentágono, um polígonozinho de cinco lados, o nome da pirâmide é pirâmide de base pentagonal. E por aí vai, certo? Dá para se construir aí pirâmides com mais de cinco, seis, sete, oito lados no polígono, né? Na base ali no que vai apoiar a pirâmide numa superfície, numa mesa, por exemplo. Tá bom? Então, para a gente não esquecer isso de uma vez por todas. Mas olha só, agora eu vou trazer, e esse é o momento da aula onde a gente vai precisar, de fato, fazer uso, né? Confeccionar uma pirâmide de base quadrada. Isso foi proposto para você em aulas anteriores, né? No finalzinho da aula ali, eu propus que você fizesse isso. Disponibilizei ali um materialzinho lá na aula, no YouTube, na descrição da aula. Tem um link. Esse link traz um material que vai te ajudar a construir alguma coisa. Olha só. Na verdade, a confeccionar essa pirâmide de base quadrada. Beleza? Bom, então é isso aí. Eu gostaria agora que você prestasse muita atenção no que vai aparecer aí, certo? E a gente vai tentar, sim, construir essa pirâmide de base quadrada. Aliás, tentar não. Nós vamos conseguir, certo? Porque nós somos, né? Alunos e alunas nota 10 aqui na Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana. Tá bom? Então, olha só. Presta atenção, tá? No que é que a gente vai precisar para fazer essa pirâmide de base quadrada. A gente vai precisar de uma régua, tá? Olha só, eu estou com uma régua aqui. Professor, e caso eu não encontre a régua, você pode usar qualquer outro objeto que funcione como régua. Quem sabe a capa de um livro, um cartão, um pedaçozinho de madeira, certo? Algo que você consiga substituir no lugar da régua. Olha só que bacana. Você também vai precisar de uma cartolina de qualquer cor. Mas nem sempre a gente tem uma cartolina em casa, não é verdade? Então pode ser um papel qualquer, né? Esse daqui é um papel A4, né? Papel sulfite, outro chamam de ofício. Mas pode ser também uma folha de caderno ou um papel cartão, né? Algum tipo de papel que você tem aí na sua casa. E se for de um papelzinho mais durinho, né? De uma resistência maior, vai ser melhor ainda, tá bom? Bom, além disso, a gente vai precisar ali de um lapisinho, né? Olha só, isso aqui, isso aqui não tem como, né? Todo mundo é estudante, olha só um lapisinho. Claro, vamos formar o casal aqui inseparáveis, o lápis e a borracha, né? Que a gente vai precisar desenhar. E nesse desenho, vai que a gente erre, ó, a amiguinha borracha tá aqui pra nos ajudar, certo? Também a gente vai precisar de uma tesoura. Eu tô com uma tesoura aqui, tá? Essa é uma tesoura de ponta, certo? Mas aí pra você, o legal mesmo, é uma tesourinha sem ponta, tá? Se você não tiver, por favor, chame um adulto pra te ajudar, né? Caso essa tesoura não seja um tesoura sem ponta, tá? Pede aí a companhia de um adulto pra poder te ajudar aqui nesse momento, tá bom? E também uma colazinha, tá? Eu tô aqui com uma cola bastão, mas pode ser uma colazinha branca líquida mesmo, tá bom? Beleza? Então esses são os materiais. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que vai aparecer agora pra você nesse vídeo aqui. Atenção! Já pegou seus materiais? Vamos lá! Enquanto eu tô falando aqui, ó, vai lá, corre! Vai em busca desses materiais aí, que é pra você tentar fazer aqui junto com a gente nessa aula, beleza? E vai ser muito bacana, tá bom? Beleza? Materiais em mãos. Olha só o que é que a gente vai fazer e vai aparecer pra você aí e agora. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 слыш telescope E aí E aí E aí a gente coloca um triângulozinho aqui com uma aba outro triângulozinho aqui com outra aba Um aqui com outra aba um aqui com outra aba e esse quadrado aqui no meio vai ser a base da nossa pirâmide certo? Então você pode tá tentando construir aí Belezinha? olhando sempre para o que está aparecendo para você aí na tela, certo? Bom, depois disso é só você, com uma tesoura, sem ponta de preferência, se não você pede a ajuda de um adulto para te ajudar a cortar, você vai cortar, fazer o recorte aqui, junto com as abinhas, não recorta a abinha, recorta pelo contorno para não perder essas abazinhas aqui, porque são elas que vão permitir a gente fazer a colagem do nosso material, beleza? Bom, depois disso é só a gente fazer a dobra, olha aqui como está ali na imagem, a gente faz aquela dobra ali, que está aparecendo na tela para você. Depois de fazer a dobrazinha, é só passar uma colinha direitinho naquelas abazinhas, nessas abazinhas aqui, passar a colinha nelas aqui, tá? Tente dobrar, tente fazer uma dobradura bem firme, para que isso se torne mais fácil no momento que você for colar a sua pirâmide, certo? E depois, no final, depois de dobrada e colada, você vai ter aí a sua pirâmidezinha de base quadrada construída, certo? Beleza? Bom, é claro, claro, que a gente não vai ter tempo para juntos aqui, ao mesmo tempo, fazermos essa construção, mas com esse passo a passo que eu acabei de te mostrar, com essas dicas, você pode sim, a partir daí, fazer sozinho, fazer sozinha, e vai sair muito legal, muito bacana, eu tenho certeza disso. Beleza? Bacana? Bom, é isso aí, né? Matemática com as mãos, mãos à obra. Que legal. Bom, então é isso aí, né? O resultado é aquele ali que a gente encontrou, certo? Você curtiu a nossa aula? Você curtiu essa aula aqui agora? Bom, eu espero que sim, tá? Eu curti bastante, certo? E algumas fontes aí, algum material foi consultado para que a gente conseguisse preparar essa aula bacana para você, certo? No primeiro site ali, a gente tem ali um pouquinho, foi de onde a gente conseguiu ali a informação, do pouquinho ali da história das pirâmides do Egito, e o segundo ali é esse passo a passo de como fazer a pirâmide de base quadrada. Beleza? Bom, infelizmente, a gente vai ficar por aqui, né? Mas, ansiosos para que chegue a próxima aula. Beleza? Então, até a próxima. Eu começo, você continua. Matemática não é problema, matemática é... É isso aí, tá bom? Bye, bye. Tchau. Tchau. O que é isso?